Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje é domingo, dia 3 de janeiro de 2016 Estou aqui na BR-101, Capsaba Estou no sentido Vitória O trânsito está meio pesado O pessoal aí retornou para casa, hoje é domingo Amanhã já é segunda-feira, já dia útil Após o feriado da virada de ano Feriado prolongado O pessoal agora retornando para as suas residências Residências que a gente está passando férias Eu quero tratar de um assunto Dessa nova lei que vai valer a partir desse ano agora Quem gosta de fumar um passeadinho não vai conseguir tirar Renovar a CNH e nem tirar a CNH Não vai conseguir tirar a carta E aí? Como é que vai ficar? Pois é, galerinha Rapaz, isso aí é um assunto polêmico Eu acredito Olha, eu não estou Eu não vou defender aqui o uso de drogas não Porque eu sou contra Ah, eu não uso Não acho que é legal, entendeu? Não acho legal Quem usa eu gostaria que Eu aconselho a não usar, entendeu? Porque Não vou entrar nesse mérito aí Porque Falta de informação Não existe falta de informação A respeito do assunto Então Quem usa sabe dos danos que produz Que provoca Enfim Não vou entrar nesse mérito aí Não estou aqui fazendo apologia à droga Nada disso Mas Essa lei Ela bate de frente com direitos constitucionais nossos Sabe? O direito ao trabalho Direito de De não ser obrigado a produzir provas contra nós mesmos Por quê? Vou dizer pra vocês Essa nova lei é o seguinte Ela faz um Um exame toxicológico Tá? Pra você Pra eu Você Renovarmos a nossa Nossa habilitação Na CNH A cada 5 anos Tá? É Essa renovação do CNH Ela continua o mesmo processo 5, 5 anos 3, 3 anos Conforme a tua idade E tal E Só que aí vai acrescentar Essa Esse novo exame Que vai custar entre 270 reais E 290 reais Segundo o que eu andei lendo por aí Vai ter clínicas aí credenciadas Que você vai colher aí Dois fios de cabelo Um fio de cabelo Será feito uma análise Que vai detectar Se você fumou um baseadinho Nos últimos 90 dias Nos últimos 3 meses Tá? Então quer dizer Quando você vai Se submete a esse exame Você tá produzindo provas Contra você mesmo E essa E o que quer dizer Essas provas Que você tá produzindo Contra você mesmo Tá dizendo Que você Consumiu droga O assunto é bem amplo Tá? Então Você consumiu droga Não quer dizer que A própria lei reconhece O próprio legislador Reconhece Que Não quer dizer que você seja Um dependente químico Pode você usar Esporadicamente Uma Duas vezes Não quer dizer que você seja Um dependente químico Aquele cara que é dependente Todo dia Usa, 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 usa Ou seja É um zumbi Porque tem gente que usa Já virou escravo da droga Ele é um zumbi Ele não vive mais A droga É a que move ele, né? Só que tem aqui É uma pessoa Que foi baseadista Esporadicamente Tá? E E daí? Vamos supor que o cara Não usa A droga Durante o O trabalho dele Vamos supor Ele não Não cheira um pó Ele não Não fumou maconha Ele não Fuma um crack Ele não usa droga Em espécie alguma Ele não usa uma Uma anfetamina Com a meta Anfetamina Que são os rebites Tá? Pra deixar você acordado De repente você usa Fuma um baseadinho No seu dia de folga Por exemplo Aí É um direito seu Você usar Né? Você fazer o uso Né? Você faz o seu corpo O que você quiser Você quer Você quer usar um Fumão baseadinho E tal Eu acho que não é Descriminalizar o uso Da droga O uso da maconha Né? Você comprar a droga Traficar a droga É proibido Lógico Eu tô falando Usuário Por exemplo Não é crime O seu usuário Né? É Se bem que Desculpa Eu vou de ser franco Tá? Se bem que o usuário Eu acho que deveria ser crime sim Né? Porque Tá Sustentando o tráfico de drogas Então Quem dá dinheiro Pro traficante Pra mim Tá contribuindo pro tráfico Se tá contribuindo com o tráfico Pra mim Tá cometendo crime Tá? Tá traficando também É meu ponto de vista Tá? Desculpa Se você usa droga Desculpa Eu só tô dando Meu ponto de vista Tá? Só totalmente contra Meu dinheiro Pra levar pra dentro Na minha casa Pros meus filhos Né? Não pros filhos Do traficante Tá tudo bem Então Você usou O teu bagulho Lá No dia da tua folga Aí por causa Daquele baseadinho Que tu apertou Lá No dia da tua folga Lá Você vai lá Fazer um exame Lá Daqui a dois meses Pra fazer um exame Pra removar A tua senegra Pra você continuar Trabalhando Né? No caminhão Aí acusa lá Que você Consumiu droga E aí? O médico Que vai Emitir o laudo Ele pode Dizer que Você é apto Ou não Aí vamos supor Que ele diz Que você é ináptico Você não está apto A renovar A tua CNH Ou tirar A sua primeira CNH Eu acho que Não No caso De troca De letra Né? Você sair da categoria Amador Pra ir pra categoria Profissional C, D e E Né? Na troca Da CNH E aí? Ele diz que você Não está apto Porque Em um período De 90 dias Você usou droga Né? E aí? É uma discussão Bem ampla Tá? Lá com o senso Mesmo assim Tem uma interpretação Mais ampla Mais aberta Assim Uma discussão Pra mais de metro Tá? Só que essa lei Já não vai nem Ser revogada mais Essa lei Já está aí Né? A partir de junho Do ano passado Mas parece que Adiaram um pouco Eu acho que ela foi Adiada quatro vezes Aí E parece que ela vai Ter valor mesmo A partir de agora Do Do Início De 2016 Aí eu queria saber A opinião de vocês O que vocês pensam O que vocês têm a dizer Sobre isso Né? O O O que vocês acham disso Eu estou dizendo Dando a minha opinião A minha Minha singela Opinião Não estou aqui fazendo Apologia ao uso Do droga Não estou defendendo Quem usa droga Não estou defendendo Direito de quem usa droga Cada um faz De sua vida Que bem entender Entendeu? Enfim Se você Errar Diante da lei Entendeu? A punição vem E é certa Você tem que Submeter a lei Isso aí Eu não vou discutir Se é problema seu Né? Eu sei das minhas Obrigações Sei dos meus direitos Eu sei de boa parte Dos meus direitos E sei também Nas minhas obrigações Né? Então eu estou falando Agora A Constituição Federal Ela te garante O trabalho Por exemplo Se você Se fosse um cara É usuário de droga O outro não é usuário de droga Você não precisa falar Para o teu empregador Que você É usuário de droga Você pode obter Essa informação Entendeu? Você não vai falar Se o seu futuro empregador Te perguntar Pô Você usa droga? Você é usuário? Você responde que não Entendeu? Você não é obrigado A produzir provas Contra você mesmo A lei te protege Contra isso Entendeu? É da mesma forma Que se você Estiver dirigindo Alcoolizado Salva a parte Da boa fé Do policial Né? E se ele Sentir cheiro De algo E você Determinar que você Está bêbado Ele vai te atuar Vai te levar Para a autoridade Aliás Vai te conduzir Para a autoridade Para o delegado E o delegado Vai te atuar De uma forma Ou de outra Ele vai fazer isso Mas você pode Se negar A fazer o bafômetro Porque fazendo o bafômetro Você está produzindo Provas contra você mesmo Entendeu? Então você tem direito A própria defesa Quanto a relação a isso Então isso aí São mazelas São mazelas Das nossas leis Que são As leis Com devido respeito Com devido respeito Que eu tenho as leis Mas são as leis Frouxas São as leis Frouxas Ela me beneficia Eu não preciso Desse benefício Não preciso Desse benefício Entendeu? Mas Tem muita gente Que anda errada Que precisa Desses benefícios Que essas mazelas Das nossas leis Frouxas Proporcionam Esse Esse parque De diversões Que são as nossas leis Entendeu? Que tem muita gente Que brinca mesmo Com o que? E hoje em dia Virou brincadeira Então essa nova lei É mais uma lei Que eu costumo chamar De lei burra De lei burra Porque eu acho Que cabe até Um adim Adim Vou falar De uma maneira Que todo mundo entende Adim É uma É uma ação direta De inconstitucionalidade Porque é matéria Inconstitucional Do meu ponto de vista Do meu singelo Entendimento E Eu tenho quase certeza Que alguém Vai colocar o galho Dentro aí Vai tentar derrubar Isso aí Ou Modificar De forma Que não fira Direito É uma lei Que visa Proteger Centenas de milhares De pessoas Que morrem Todos os anos De acidente de trânsito Causado Por pessoas Que estão Por motoristas Principalmente Com motoristas Profissionais De transporte Que estão De alguma forma Utilizaram Substances Entorpecentes Que aí Limitaram Sua capacidade Para dirigir Acabaram Provocando Assistentes Logicamente Que não é só Motorista Caminhão Que usa droga Tá A reportagem Passaram aí Mostrando Muitos motoristas Graças a Deus Não é a maioria Tem uma minoria Que usa droga Que denigra A imagem Do restante Mas tem muita gente Na estrada Dirigindo esses carrinhos Pequenos Aqui Esses automóveis Entendeu Vai fazer exame Neles também Para ver A bebida alcoólica É tudo o que vocês pensaram Lógico São cento humanos Como nós motoristas Tá Então Será que Vai Abranger também Todo tipo de motorista Motorista também Da categoria Amador Essa lei Para renovar A CNH Então Gente É aquele negócio Por que só nós Diminuir a pontuação Nossa Da CNH Nós só temos 14 pontos Para perder Né Então Cara Tá cada vez Mais difícil Trabalhar Cada vez Mais difícil Trabalhar É frete Que te desanima Eu vou tocar em vários Assuntos aqui De uma vez Tá gente Vou tocar em vários Assuntos de uma vez Para a gente Para ampliar A mesma discussão Entendeu Eu gostaria que você Participasse Você que está assistindo Esse vídeo Eu gostaria que você Participasse Entendeu É um assunto que interessa A todos nós Você não é inscrito No canal ainda Por favor Fique aqui embaixo Se inscreva no canal Entendeu Compartida também Com as suas aves Vamos abrir uma discussão Vamos ver Onde a gente pode chegar Entendeu Tudo na conversa No diálogo Sem ofender políticos Sem xingar políticos A gente precisa disso Entendeu Mas vamos ver Junto com o sindicato Vamos abrir uma discussão Vamos discutir Seriamente Sobre esse problema Porque nós Sem cometer Inflação Nós já perdemos pontos Na CNH Nós temos 14 pontos Vamos perder agora Tá O PEDBRAE Continua aí com 20 A gente Perdi o nosso Que vamos fazer Para 14 Tá Agora tem Essa nova lei Agora Que Muita gente Vai perder o emprego Muita gente Não vai conseguir Renovar Porque tem Muita gente Viciada Tem muita gente Dependente mesmo Tem gente que deixa De comer Para cheirar cocaína Para fumar crack Para fumar maconha Sei lá que desgraça Que eles usam Entendeu Tem muita gente Que come com farinha Eu conheço algumas Conheço algumas Que Eles não vão conseguir Parar de usar droga Tão cedo Tão cedo Entendeu E vamos perder Inevitavelmente Vamos perder o emprego Porque não vamos conseguir Renovar A CNH Não vamos conseguir Renovar Entendeu Então isso é No Brasil inteiro Então é muita gente Que vai para a rua É muita gente Isso vai mexer Na vida de muita gente Isso aí O que é bom Que não se tenha Pessoas drogadas Dirigindo Conduzindo carretas Aí com 50 60, 60, 70 toneladas Aí na estrada E podendo causar Acidente Para os outros Sim Existe uma maneira Menos impactante Na vida da pessoa Na vida social da pessoa Porque a droga Já é uma desgraça Na vida da pessoa Ela vai perder o emprego Aí é suicídio Que vai que a pessoa Vai vir na mente dela A pessoa vai se suicidar Né Eu não consigo Eu fico imaginando aqui Na prática Fico lembrando Pensando em alguns amigos Uns colegas aí do trecho Fico pensando Se isso Tirar Cercear O direito dele trabalhar Que é a nossa CNH Que garante Esse trabalho Para nós Né Então quer dizer Está batendo de frente A Constituição Federal Tá Duas coisas Uma que é Você Ser obrigado A produzir provas Contra você mesmo Né De algo que vai Cercear o direito De trabalhar Né Tirar O princípio Da dignidade humana O trabalho Os princípios Da dignidade humana Você Entendeu Você tem o seu trabalho Aí Está impedindo Cada vez mais Do motorista Trabalhar Eu não vou entrar Naquele método Ah que vagabundo Ladrão Pode trabalhar Que ladrão Que traficante Pode trabalhar Que ninguém vai lá Investir Não tem nada a ver Com a vida Terlá Problema Terlá Problema Deles Com a justiça Falando de nós Aqui Entendeu gente Então Eu estou observando Tem muita gente Que está gritando Esperneando Mas eu não vejo Nada acontecer Em favor do motorista Eu só vejo A coisa Se fechando Para o lado Do motorista De caminhão Só vejo As coisas se fechando Então Deixa a sua opinião O que você tem A dizer também Eu estou abrindo A discussão Eu não tenho aqui Eu não tenho aqui Uma fala Para encerrar a discussão Lógico Ninguém tem Ninguém vai ter Ninguém vai encerrar Essa discussão agora Então eu só abri a discussão Eu quero ouvir Vamos discutir Com outros Como eu sempre digo A melhor A melhor parte Dos meus vídeos São os comentários Quando a gente dialoga A gente conversa E tal Está aí o assunto Valeu gente Então aquele abraço Para vocês Vou deixar aí no ar Quanto com a participação De vocês Um grande abraço Vamos que vamos E comenta aqui embaixo Comenta Se inscreva Compartilha Vamos discutir Vamos discutir Nos grupos Vamos discutir No whatsapp Vamos discutir Nos grupos Vamos lá no facebook Vamos discutir Aqui também no canal Valeu Um abraço